Olá, eu sou Breno Dias da Costa e sou o embaixador do Brasil em Honduras, um país da América Central. Eu hoje gostaria de conversar com vocês sobre as relações bilaterais. O Brasil em Honduras mantém vínculos há várias décadas e desde o início dos anos 1950, nós mantemos uma presença física aqui em Honduras. No âmbito dessas relações bilaterais, eu gostaria de destacar para vocês uma atividade que ocupa boa parte do meu tempo aqui, que é a cooperação técnica bilateral. Nós temos projetos nos mais diversos campos. Aliás, Honduras é o segundo país em todo o continente americano que mais recebe projetos de cooperação do Brasil. E entre essas diversas áreas, eu destacaria a agricultura, onde, por exemplo, o Brasil fornece sementes fortificadas da Embrapa, que são aplicadas na região sul de Honduras, que é uma área muito árida, com temperaturas muito elevadas, lembra muito o nosso cerrado. Outras áreas de cooperação que podem ser mencionadas são energia renovável, conservação florestal, capacitação do corpo de bombeiro. Nós já tivemos várias delegações dos bombeiros do Distrito Federal. Também temos uma cooperação muito forte na área militar. Eu não sei se vocês sabem, mas Honduras foi o primeiro país nas Américas a adquirir aeronaves tucano do Brasil. Outra área de cooperação onde o Brasil é muito forte é o setor educacional. Nós temos vários projetos com Honduras. No que respeito ao programa de alimentação escolar, nós temos projetos muito bonitos, que são os meus xodóis aqui em Honduras, que são projetos para comunidades carentes, onde o Brasil, com o apoio da FAO, constrói refeitórios, cozinhas e depósitos. Para essas escolas primárias, de maneira em que as crianças possam contar com uma alimentação saudável, segura e digna. Honduras é o país das Américas que mais recebe bolsas de estudo do Brasil. Isso se dá sob duas formas. Seja por meio de programas do governo brasileiro, programa de estudante de convênio para graduação e para pós-graduação, ou através do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que mantém um programa na Organização de Estados Americanos, AOEA, em que são distribuídas de centenas de bolsas, todos os anos, para estudantes latino-americanos e caribenhos. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o Brasil se mantém presente em Honduras, não apenas através desses projetos de cooperação, mas também nos momentos de grande necessidade. como vocês devem ter ouvido, no final do ano passado, duas fortes tormentas tropicais chegaram a Honduras e destruíram grande parte da infraestrutura no norte do país, dizimaram plantações, prejudicando sensivelmente e destruindo boa parte da produção agrícola hondurenha, que é a principal base das exportações de Honduras. Então, o Brasil também se disse presente, com ajudas pontuais, com o auxílio, com a cooperação e com recursos da Agência Brasileira de Cooperação, a embaixada adquiriu no mercado local, ou seja, produtos hondurenhos, ajudando a economia local, montamos cestas básicas que foram distribuídas a mais de mil famílias carentes em Honduras. E aí E aí E aí E aí